MMO Legend Vamos a mais um vídeo do guia completo de Archeage, vamos falar de Regrade, o esperado vídeo de Regrade, deixa eu dar umas dicas importantes sobre Regrade e tentar a sorte aqui no meu Regrade aqui, das minhas armas, vamos lá, eu estou jogando de Defiler e Templar, eu dei sorte de pegar um Cetro aqui, eu vou tentar um Regrade nele aqui, ok? Vamos lá, eu vou pegar aqui, deixa eu mostrar uma parada, itens para Regrade importantes, Primeiro, Skull de Regrade, você tem o Welpon, Skull de Regrade, está 19 Gold no meu servidor, cada um, você tem Armor e Acessórios, Armor está mais caro, está 29 cada um, olha isso, está mais barato, o de Welpon e também tem de Acessórios, tem um item importante também que é o Lucky, Você pode craftar o Sproul de Regrade ou comprar pronto, tá? O Lucky Sunlight, que é para armas, ok? Lucky Sunlight que é para arma, que está sem Gold, eu vou comprar um e vou mostrar como é que funciona aqui nesse vídeo, vou comprar aqui e tem o Lucky Moon, o Moon para armadura, se eu não me engano tem o Star também, que é para acessório, olha, o Moonlight, está mais barato de armadura, isso aqui aumenta em muito a chance do seu Regrade, e era essa dica que eu queria dar mais importante, o Star baratinho para acessório, ok? Eu vou comprar mais um Sunlight, vamos lá, bem carinho, 100 de Gold de cada um, ok, outra coisa que você pode comprar é isso aqui, para fazer, para aumentar a sorte do seu Regrade, isso aqui é importante, eu vou comprar duas dessa aqui, E isso aqui também é mais caro, opa, se bem que esse aqui dá uma barata Blue, que é Heroic Gear, eu vou comprar mais duas também, isso vende, menos o Lucky Sun, Lucky Moon e Lucky Star não vende na casa, na Marketplace, mas aqui em General, você pode comprar esse Green Charm, para aumentar as chances do Regrade, de itens Arcano, que são os itens roxos, aqui aumenta o Heroic, que são os itens laranjas, aqui aumenta o Niki, aqui aumenta o Niki, que é o item laranja escuro, aqui aumenta o... para todos os Regrades, mais 50%, ok? O OK, que aí seria acima de um Niki, que aí seria acima de um Niki, não Harry, é acima de heróico, esse aqui é... O Niki, heróico e o Arcano, está aqui ó, o Niki, heróico e o Arcano, que seria o laranja escuro, o laranja clara e o roxo, e esse aqui para todos os... todos os níveis de qualidade do item, tá, vamos lá, vambora, agora a parada é a seguinte, deixa eu pegar aqui no correio, vambora, os luck, eu vou ensinar como é que funciona esses luck aí, maravilha, e me deem boa sorte no meu regredo aí, você pega os scrolls aqui, eu vou pegar um e outro de Welpon, o botão direito, ele vai usar, não preciso nem separar, ele vai usar um scroll de regredo Welpon e transformar nesse Heroic Replacement, o Heroic Replacement Welpon Regredo Scroll, que aumenta muito a chance do regredo, ok, fiz dois desses, maravilha, então vamos lá, vamos organizar aqui, eu quero fazer regredo no meu cetro, pro meu defiler, no meu arco, que caiu aqui um arco bom da instância, esse Childkiller Viperfung, nossa, matador de criança, sacanagem, tá aqui os scrolls de regredo, e tá aqui os charmes, estou preparado para fazer o regredo, deixa eu ir lá para minha fazenda, para dar sorte, vamos lá, vamos lá, vamos lá para a fazenda, onde tem esses balões aqui, a minha fazenda, eu estou com esse Glider aqui, o Silver Blade, não, Silver, nem sei o nome dele, deixa eu ver aqui, é o, cadê, Ultimate Glider, o nome dele é Silver alguma coisa, que tem aqui no Marketplace, espera aí, vamos lá, Travel, é o Silver Shadow, ok, vamos lá, estou aqui na minha fazenda, o meu caixão para dormir, afinal virei um Lord Vampiro aqui no jogo, ok, me desejem sorte aí, vamos fazer o regredo, vambora, você clica aqui na parte de, na sua bag, clica aqui embaixo, e aí que começa a parada, vamos lá, eu coloco a arma, eu coloco o scroll para dar sorte, ok, tem uma chance de degrade, ai, começa a doer, a chance de degrade começa a doer, né, e, pelo menos não tem chance de destruição, e coloco também o charme, tá vendo, ó, você tá vendo que muda o símbolo aqui, que é bem provável, a chance aí, você vê que quando eu coloco o charme, muda o símbolo, maneiro, vamos lá, desejem sorte, 1, 2, 3 e vai, regrede, consegui aí, yes, eu mudei meu item de heróico para o Nick, muito bom, muito bom mesmo, hein, tô feliz com isso, agora, e a vontade de testar aí o, venho aqui no Marketplace, comprar esse para, deixa eu ver aqui, only o Nick Orbello, eu vou comprar, foda-se, aqui, sou macho, vou gravar esse vídeo aqui, vou fazer essa porra aqui, vamos lá, vamos tentar aqui, tentar fazer mais um regrede, me desejem sorte, galera, ok, será que eu comprei o errado aqui, peraí, regrede, only to arcane, only to heroic, cadê a porra do Nick que eu comprei? Ele tá aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, coloco aqui, esse scroll, aproveitar que esse scroll é caro, né, grande chance, tá vendo, que eu tô usando o charme e o scroll caro e o item, 1, 2, 3 e vai, 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 Ah, falhou, pelo menos eu consegui botar ele como o Nick, tá bom, não virou celestial, mas virou o Nick, tá, pra terminar, eu vou colocar esse bowl aqui, que eu vou tentar aumentar a chance dele aqui, ó, vamos lá, enchante, vai, consegui, olha, de primeira, consegui aumentar aí pra heroico, que maravilha, aí eu boto o charme de heroico aqui, não é o scroll foda, mas vamos ver, quem sabe, quem sabe, falhou, ah, deu regrede, deu regrede, puta que pariu, que merda, tentar de novo, foi, opa, vamos lá, deu regrede aquela hora, vamos ver, uh, a emoção, falhou, voltou, uh, que merda, vai ficar nesse vai, vem, porra, sucesso, Eu viu que a chance de falhar é muito grande, né, se você não usar aquele scroll especial, olha a dica aí, se você não usar o scroll especial, acima de heroico, pra passar de heroico, pra o Nick, é muito grande a chance de falhar, Vamos lá, vamos lá, vai, porra, vai, 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 opa, acabou minha grana, puta, acabou minha grana, você gasta uma grana, né, não dá pra tentar mais, você gasta uma grana aí, fazendo regrede, a verdade é essa, você gasta uma boa grana, cada tentativa você gasta uns 48 gold, É bom eu registrar isso aqui no vídeo também, mas tá bom, já coloquei meu item aí, é, o Nick, o meu Cetro, que, quando eu tô solo, eu jogo de Defile, quando eu tô em grupo, uh, com a MMO Legend, em máximo PVP, eventos de guild, eu jogo de Templar, Porque eu viro o tanque, curo a galera, dou um suporte, e vou comandando a tropa, mas, sozinho, pra PVP, eu jogo de Defile, então, esse Cetro aqui, muito bom, eu tenho que fazer ele brilhar agora, eu vou fazer vídeos mostrando aí, a runa pra brilhar, que é a runa de honra, ok, próximos vídeos, e tô com um arco aqui, bom, que tá como, heróico, muito bom, tô feliz aí, tô feliz, Essa é a minha guia da, deixa eu, aqui ó, pá, e vou tirar o costume pra vocês verem, essa aqui é a minha guia da dungeon, do nível 50, eu peguei todas as guias, de plate, de letter, que nem vocês podem ver aqui, letter, tem algumas peças verdes, aqui é plate, tem essa que veio heróica, Muito bom, e duas verdes, mas a minha de Cloth, tá toda arcane, muito bom, e esse Cetro, o escudo de Hasla, tá, 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 tá ficando bom, tá ficando bom, ganhei esse colar aqui, muito bom, pra Defiler, pra Magic Attack, E, tá legal, tamo indo, tamo indo, só que, pô, é feio que dói, né, esse head aqui, olha isso, pelo amor de Deus, até que a gear é legal, eu fiz um vídeo da dungeon, que eu vou estar postando, eu já postei, O vídeo de dungeon sobre, mostrando todas as guias, então eu vou mostrar as guias agora, que tá lá no vídeo de dungeon, ver, da dungeon do Great Hollow Abyss, Ok, vou botar o costume aí, agradecendo a vocês aí, por terem assistido, vou encerrar esse vídeo aí, vou dormir, óbvio, aqui, descansar aqui no meu caixão, Quero agradecer a vocês terem assistido esse vídeo aí, sobre Regrade, espero ter ajudado com as dicas aí, é, deu emoção lá, dando downgrade e upgrade, downgrade e upgrade, no Regrade, foi legal, deu muita emoção, Uma torre em minha grana, eu tava esquecendo que você gasta gold quando faz isso, tô zerado de gold, tem que farmar gold aí pra, pra Aurória, vamos lá, valeu galera, Grato por terem assistido, se inscrevam no canal se não forem inscritos, espero ter ajudado vocês nesse vídeo de Regrade aí, valeu mesmo, beijando a todos, que a força esteja com vocês, valeu. Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos, dê um like favorito para ajudar na divulgação, assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios e seja o meu patrão, Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades, e assisto as minhas lives no Twitch TV, se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios, o link está na descrição do vídeo, isso realmente irá me ajudar muito, Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário, Que é o grupo de inscritos do meu canal, que fazem parte da MMO Legend, e também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência por terem assistido esse vídeo, beijando a todos e que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo, valeu.